A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, vê com muita preocupação a indicação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para a presidência do Conselho Administrativo da Petrobras. Os petroleiros lembram que Landim terá mais poder que o presidente da Petrobras. Em nota, a FUP afirma que colocar alguém para presidir o Conselho Administrativo da maior empresa do país não deveria ser por indicação política de amigos. Landim foi funcionário da Petrobras até 2006, quando saiu direto para trabalhar no setor privado. Os petroleiros citam vários episódios da vida profissional de Landim que foram ou estão sendo investigados no âmbito do processo judicial. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.